Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Já sei que alguém vai me falar, essa placa é cheia de remenda aí pra quê? Pra ninguém conhecer, rapaz. Certo? Olha aí rapaziada, como colocar parafuso da placa de LED, né? Parafuso de LED da placa, certo? Vocês já tinham visto isso aqui, ó? Olha aí, é uns parafusinhos de LED, onde fica aqui, ó, onde segura, aqueles parafusinhos que seguram a placa, certo? Os parafusinhos de LED, é pra aquela mesmo que a gente colocou o eliminador de rabeta, esse cabo inventa cada coisa, cara. Pode trazer que eu monto, certo? Olha aí, certa gente vai instalar ela, muita gente não sabe como instalar, e vou fazer aqui pra vocês verem, tá certo? Olha aí, vamos ter que desmontar o banco, pra gente poder ligar no pós-chave, que os fios vão lá pra dentro, pra poder ligar, né? Na hora que você abrir a chave, as luzinhas aqui, ó, do parafuso, elas acenderem, certo? Pra clarear a placa, ok? Bora desmontar daqui, ó. Tirar o banco, dois parafusos aqui embaixo, pra quem não sabe, um aqui e o outro aqui. Aí a gente tem acesso, tem que tirar essa rabeta pra ficar bem legalzão, pra gente poder trabalhar com folga. Pronto aí, rapaziada, ó, já desmontado aqui, ó. E o bom, pessoal, que eu já tenho um pós-chave pro LED aqui, então eu só vou usar o pós-chave. Se vocês não tiver o pós-chave pra ele, o que vocês vão fazer? Você vai pegar um fio, você vai passar aqui pelo mesmo furo das setas, né? Aqui, ó, a seta passa uns fios aqui por baixo, ó, acompanhando o fio das setas, você coloca esses fios aqui, ó, você coloca ele por aqui por dentro e daqui... Espera aí, pessoal, não mostrei, né? Você coloca aqui por dentro, certo? E daqui você vai puxar um fio pra ligar no pós-chave, certo? Ok? Aqui você vai encontrar o pós-chave na Titã 150, esse daqui, ó. Você pode ligar o mesmo que eu liguei nesse daqui, ó. Você vai ligar no preto, que vai pro relé de pisca, certo? No relé de pisca. O pretão, que vai pro relé de pisca. E o que, no caso aqui, ó, certo? Acompanha aí, rapaziada. Deixa eu desmontar aqui primeiro, que eu vou trocar essas setas aqui também, vou colocar as grandonas. Aí depois a gente vai fazer a montagem disso aqui. Vamos montar a placa logo, né, com os LED. Aqui, ó, os LEDzão. Essas LED, ela vai ficar com essa posição aqui, ó. Desse jeito, pra iluminar as letras, certo? Esse iluminador de rabeta veio com esse suporte também. Pra quem não sabe, eu tenho aqui a instalação do iluminador de rabeta. Vou deixar o link na descrição. Aqui, ele vai aqui por trás. E o parafuso vai assim. Parafuso com LED. Deixa eu ver se tá dando pra vir direitinho. Tá, né? Pessoal, tá certo. Coloca aqui. Certo. Às vezes, pode dar um trabalhinho pra entrar aqui, ou se rosqueia ele. Às vezes, a passagem é bem pequena. De algumas placas, né? É simples, agora que eu lembrei. Tem que botar uma roelinha aqui, viu? Certo? Deixa eu ver se daqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Certo? Agora eu coloquei esse outro aqui. Ok? Desse jeito assim, ó. Prontinho aqui, ó. Já colocado. Agora a gente vai colocar aqui. Passou por aqui os fios. E vai colocar um arruel lá atrás também. Porque se não, esse furo aqui é um pouco grande. Se botar só a porcazinha aqui, ele passa por ele. Certo? É azul, tá? Olha, arrumei aqui umas usadinhas. Para não fazer o cliente gastar mais. Pronto aqui, ó. Agora quando você já botar a porcazinha aqui. Olha aí. Mostra aqui pra vocês. Aí. A porcazinha já tá aqui no ponto. Deixa eu focar aqui. A porcazinha já colocada. Aqui também. Então, pronto. Agora vocês vêm pra cá. E regula a posição aqui, ó. Antes de vocês acochar. Certo? Deixei as ledzinhas em posição pra baixo. Ó. Pra iluminar as letras da placa. Certo? Pronto aí, pessoal. Instalado já aqui, ó. Direitinho. Aqui. Ok. Tá certo? Os fios aqui dele já tá passados aqui por baixo. Pera aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí, ó. Já subiram aqui pra entrar pelo furo. Dá pelo modelo original também. Botei um paráfuso aqui no meio, pessoal. Pra ficar mais seguro. Tá certo? Porque eu achei muito frágil os paráfusinhos. Isso aqui. Aí pode perder a placa. Certo? Aí os fios dele... É esse daqui, ó. Mostrei aqui pra vocês, ó. Ele vem... Duas cores somente. Preto e vermelho. Você vai juntar os dois. Preto com preto. E vermelho com vermelho. De cada lado. Certo? Isso assim, ó. Você pega aqui, ó. Você junta. Esse fio é muito fino, pessoal. Caramba. Ele vem um pouquinho mais reforçado, né, pessoal? Porque isso aqui, isso quebra até que fácil, né? Devido a essa grossurazinha dele. Aí, olha só. Certo? Juntei os dois vermelhos. Que o vermelho, ele vai no pós-chave. Certo? Como eu já tenho um pós-chave aqui, né? Como eu falei pra vocês. É... Que vem até pra acender a... A lanterna do stop de freio, né? Que é a lâmpada de LED. Então, eu vou só ligar o vermelho nele. E o preto, pessoal. Ou você pode ligar em qualquer fio verde. Vamos ver como é que vai funcionar direitinho. Aqui, pessoal. Tô ligando aqui. Tirei a... A fita. Já liguei ele aqui, ó. Certo? Agora é só isolar. Pronto aqui, pessoal. Olha aqui. Certo? Já liguei aqui o... O pós-inguinição. Que é os fiozinhos vermelhos. Vai pro pós-inguinição. E esse preto, eu vou ligar... É... Nesse verde. Então, ó. Aqui, ó. Num fio verde. Não sei se tá dando pra se dar, né? Nesse fio verde que vem da instalação. Verde puro, pessoal. Tá certo? Que eu vou só encaixar ele aqui. Pronto aqui, pessoal. Olha aí. Certo? Eu me emendei um fiozinho preto pra aumentar o tamanho, né? Pra não ficar curto demais. Se não for algum balanço, ele pode soltar. Coloquei aqui encaixado junto com esse outro aqui. Certo? Verde. Filézão. Agora... Olha lá, pessoal. Agora tá funcionando já. Ainda. Aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí, pessoal. Olha aí. Aí sim, hein, rapaziada. Fica filézona demais. Olha aí. Olha aí, pessoal. Vou fazer aqui um... Tipo um... Como se fosse um escurinho pra vocês verem como fica legal, ó. Cobre aqui. Olha aí. Fica bem legal. Olha aí. Fechou, viu? Ó. Pós-chave no... Aqui na lâmpada traseira do stop de freio. E o pós-chave também... Liga as LEDs, né? Da placa. Olha aí como fica top. Olha aí, pessoal. Olha só. Diz aí qual é a nota. Como é que vocês... O que vocês acharam. Fica filézão, viu? Bem legal, rapaziada. Valeu, rapaziada. Desde já. Se você já vai gostando aqui do videozão, senta o dedo no like aí. Fortalece com a inscrição. E deixa aquele sininho ativado, rapaziada. Porque todos os dias tem videozão aqui no canal. Aqui é Júlio de Moto. Tudo sobre moto você encontra aqui. Rapaziada, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.